Fala, galera! Se bem-vindo! Espero que você tenha uma Páscoa muito incrível! Aqui na Suécia, a gente esconde ovinhos assim, cheios de doce, para depois a pessoa achar o doce, né? Mas tem nada, eu comi tudo. Só queria te mostrar como que aqui na Suécia a gente esconde esse ovinho cheio de doce. É muito bacana, eu fui na casa de minha mãe e pai. Então, fora de isso, vamos seguir a Skank! Ai, que melodia linda! Olha a lua! Que grandão assim! Eu gostei da guitarra dele! Muito linda! Marranchinho assim! Lua de fronteira! Ai, a voz dele é incrível, hein? Com o rosto de Elvis! A guitarra é minha razão, minha sorte é no chão, a guitarra é minha razão. Vamos lá! Vamos lá! Ai, que legal! Bacana! Todo mundo curtindo! Nessas esquinas é esse olhar! É esse olhar! É esse olhar! É um pouco difícil de entender, mas é muito bacana essa música! É mamacita! É mamacita! É mamacita! É mamacita! O que é isso? É mamacita! É mamacita! É mamacita! É mamacita! É ó mhm! É uma irmã. A pessoa que bate bateria... Parece uma ambulância com aquela camisa dele! Olha! É engraçado só! Não ficarei aqui não de prneo É muito bacana essa música. Eu achei lindo também. É muito bacana essa música. É muito bacana essa música. É muito bacana essa música. Amei, foi muito legal, muito lindo. Gente, eu vou te falar porque eu acho muito lindo de fato que eu acho que foi um soldado, uma pessoa de militar cantando essa música mesmo. Assim, na primeira parte, tá falando assim, a Venezuela, onde está a minha camisa, tem rosto de Elvis, estampada rosto do Elvis, né? É minha guitarra, é minha ração. Aí tem nada a ver com um soldado de militar. Mas seguindo a frente, ele está cantando a guerra e as flores do cacto. Poema, cinema e trincheira. Aí eu fico pensando assim, será que uma pessoa militar cantando assim, uma pessoa soldado cantando essa, né? Guerra, a lua na fronteira, ele, assim, trincheira, né? É um negócio onde as soldados, assim, cobre, assim, segurar de eles na terra, né? Assim, eles, sei lá, mas seguindo a frente, ele está cantando. E eu estou aqui comendo poeira, daí, assim, trincheira, guerra, lua na fronteira, ele falando camarada também. Talvez é assim, ele está aí na guerra, cantando para outra pessoa, né? Pois, onde ele ficando vendo, está vendo olhos dela, olhos dessa pessoa, né? É muito lindo, essas letras. Eu acho que é assim, o soldado militar, uma pessoa cantando para outra pessoa, apaixonado, né? Ele está aí na guerra, pensando nessa pessoa. É, pelo menos que eu acho, pelo menos que eu consigo entender depois de um pouco tempo. Gente, espero que você gostou desse vídeo. Dá um like, inscreva-se no canal e fica com Deus. Tchau!